Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem com a graça de Deus. Pessoal, na nossa aula de hoje, como vocês podem ver, eu vim trazer para vocês o passo a passo desses bule, reciclando aí, fica bem lindo. E eu espero que vocês gostem mais dessa aulinha. Se vocês quiserem o passo a passo das xícaras, eu já tenho aqui no meu canal o passo a passo de xícara. Se vocês quiserem que eu faça um recente agora para vocês, é só vocês deixarem aí nos comentários que eu venho aqui trazer. Porque eu vou fazer um jogo de xícara para esse bule aqui, que eu vou fazer o passo a passo dele com vocês. Eu vou fazer com esses mesmos pontos, a xícara. Mas se vocês quiserem, vocês deixem aí que eu trago para vocês, porque eu vou estar fazendo para completar aqui o meu joguinho. Eu vou fazer a toalhinha e vou fazer a xícara. Mas hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo do bule. E eu espero que vocês gostem, então deixem aí o seu joinha, o seu comentário. É muito importante para o crescimento do canal, também compartilhem os vídeos. E assim vocês estarão me ajudando aqui no crescimento do nosso canal. E preço também, se vocês puderem, estar me ajudando aí, assistindo os anúncios. Porque é dessa forma que vocês me ajudam aqui a estar recebendo aí do YouTube. E eu agradeço a todos vocês. E vocês têm aqui a aula gratuita para vocês. E vocês me ajudam aí só com os anúncios e compartilhando os vídeos. Agora vamos lá na nossa lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. Aproveito que está chegando aí o Natal, final do ano, para vocês estarem fazendo aí os joguinhos de chá de vocês, para vocês estarem vendendo bastante. Então, agora vamos lá ao nosso material e o nosso passo a passo. Vou passar aqui para vocês o material que eu vou usar. Eu vou usar duas cores de fio aqui, ó. Porque a minha florzinha aqui já está pronta, ó. Então, eu não vou precisar do verde. Essa florzinha já tem passo a passo aqui no canal. Então, eu vou usar três florzinhas. Vou usar aqui os cor de fio. Uma agulha de costura. Fisqueiro. Agulha 1,75. Uma tesoura. Aí, vou precisar também um pouquinho de enchimento. Vou precisar aqui desse vidro aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ele é de um litro, tá vendo? Eu vou usar ele. Aí, vocês colocam de molho e essas embalagens aqui saem. Esse papel aqui. Aí, vocês cortam aqui, ó. Eu corto aqui, ó. Nessa parte mais fininha aqui dele, ó. Eu corto nessa altura aqui, ó. E faço uns furinhos, ó. Vou mostrar para vocês aqui mesmo. Ó, cortei aqui, ó. Aí, ó. Aí, depois que eu cortei, eu vou agora pegar o meu ferro de sol aqui, ó. Vou colocar ele para esquentar e vou fazer uns furinhos aqui, ó. Para mim passar o crochê. Então, eu vou lá furar o meu. Aí, eu volto para a gente continuar aqui o nosso trabalho. Feito aqui os meus furinhos, ó. Com o ferro de sol. Agora, eu vou prender aqui o meu fio e vou passar aqui uma carreirinha de crochê. Vou prender aqui, ó. Dá um pouquinho de trabalho aqui, mas a gente consegue. Prendi aqui, você segura aí, ó. Do jeito que for melhor para vocês. Aí, vocês vêm aqui, ó. E vai fazendo aqui uns pontinhos de crochê. Vou fazer aqui três pontos. Já vou para o outro. Faço aqui três pontinhos. Para a gente costurar a nossa capa de crochê. Aqui. Vai para ficar mais fácil. E vai fazendo assim, ó. Vai para o próximo. Três pontinhos. Então, eu vou fazer aqui por toda a volta, nesses furinhos. Três pontinhos. Três pontinhos baixos. Até eu dar a volta aqui. Passado aqui o crochê, ó. Agora, eu vou reservar. E a gente vai começar a trabalhar agora aqui a nossa capinha. Aqui, eu vou fazer seis correntinhas. Feito seis correntinhas, eu vou fechar na primeira com um ponto baixíssimo. Vou fazer três correntinhas. E aqui dentro, eu vou trabalhar vinte pontos altos. Contando com as minhas três correntinhas, ó. Já tenho dois. Vou completar aqui os vinte e volta. Trabalhado vinte pontos altos, fechando a terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Finalizando a primeira carreira. Sobe três correntinhas, ó. Agora, trabalha aumento em todos os pontos. Ou seja, pra cada ponto da carreira anterior, eu vou trabalhar dois pontos altos. Por toda a volta aqui na nossa segunda carreira. Dois pontos altos pra cada ponto. Trabalhei aumento em todos os pontos na nossa segunda carreira. Cheguei no final, fecho aqui com um ponto baixíssimo. Fazer a terceira carreira, eu faço três correntinhas. Volto aqui no mesmo ponto, faço um ponto alto, formando um aumento. Então, trabalhei aqui o aumento. O próximo ponto, eu vou fazer só um ponto alto. No próximo, eu vou trabalhar um aumento. Que é dois pontos no mesmo ponto. E essa vai ser a sequência da terceira carreira. Trabalhei um aumento, trabalho um ponto só. Agora, trabalho dois pontos altos no mesmo ponto. E assim, eu vou fazer até finalizar a carreira. Cheguei no final da terceira carreira, fecho a terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, aqui, a gente vai iniciar a quarta carreira. Subo aqui três correntinhas. Vou voltar aqui e fazer um aumento. Fio um ponto alto no mesmo ponto. Agora, eu vou trabalhar três pontos altos só. Um pra cada ponto. Trabalhei três pontos altos só, agora eu vou trabalhar um aumento. Que é dois pontos altos no mesmo ponto. E essa vai ser a sequência. Trabalhei dois pontos altos no mesmo ponto, que é o meu aumento. Vou trabalhar agora três pontos altos só. Um pra cada ponto. Trabalhei os três pontos altos só, um pra cada ponto. Agora, eu vou trabalhar o meu aumento. Que são dois pontos altos no mesmo ponto. E essa vai ser a sequência da nossa quarta carreira. Cheguei no final da carreira, ó. E termina com três pontos altos só. Porque aqui a gente iniciou com um aumento. Dá certinho aqui, tá vendo? Fiz o meu último aumento, que é dois pontos altos no mesmo ponto. E finalizei com três pontos altos só. Vendo a terceira correntinha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Vou no próximo, faço um ponto alto. Tenho dois. Vou no próximo, um ponto alto. Tenho três pontos altos. Faço duas correntinhas. Laço aqui, eu pulo um ponto. Vou no próximo. Faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Formando aqui três pontos altos. Sendo um em cada ponto. Feito isso, faço duas correntinhas. Laço. Pulo um ponto. E sigo aqui. Fazendo três pontos altos. Um ponto pra cada ponto. Completado os três, faço duas correntinhas. Laço. E sigo aqui. E assim eu vou fazer por toda a volta. Chegando aqui no final. Aí aqui pra fazer o último bloquinho, eu vou contar um, dois, três. Vou pular três. Vou vir aqui. E vou fazer três pontos altos. Um pra cada ponto. Faço duas correntinhas. Aqui fica três. Eu venho na terceira e fecho com um ponto baixíssimo. Pulei um, dois. Fiz os três pontos altos. E aqui ficou três. Eu falei que pulei três, mas é dois. Um, dois. Porque até aqui a gente pulou só um. Aí aqui eu pulei dois. Fiz o meu bloquinho de três pontos altos. Um pra cada ponto. E aqui sobrou só três. Aí aqui pronto. Vou fazer as três correntinhas. E já vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto. Agora a gente vai trabalhar em cima dos pontos. Feito isso, faço as duas correntinhas. Laço, já vou no próximo. E vou trabalhando um ponto alto pra cada ponto. Um ponto alto. Em cima de cada ponto da carreira anterior. Tá ficando assim. Essas duas correntinhas. Eu vou lá fazer o ponto alto. E assim a gente vai fazendo por toda a volta. Cheguei no final da carreira. Já na terceira correntinha. E fecho aqui com um ponto baixíssimo. Já subo três correntinhas pra iniciar a próxima carreira. Então agora é só repetição. Vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. E duas correntinhas de separação. Aqui ó. Vocês vão fazendo. E vão medindo aqui na base de vocês. Vocês colocam aqui ó. Pra vocês verem quantas carreiras vocês vão precisar. Até chegar aqui no final. O meu aqui. Eu fiz treze carreiras. Então vou continuar aqui o meu. Eu fiz treze carreiras. E uma de ponto baixo. Eu vou continuar aqui as minhas carreiras. Que é só repetição. Aí na última carreira. Que é a carreira de ponto baixo. Aí eu volto com vocês. Cheguem aqui no final. Eu vou vir na terceira correntinha. Vou fechar pro ponto baixíssimo. Aqui ó. Eu não precisei fazer as treze carreiras. Eu fui fazendo e medindo. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras. Que eu gosto que quando eu colocar aqui ó. Na minha base. Ele fique bem esticadinho. Aí se eu fizer treze carreiras. Ele vai ficar folgado. Aí eu só fiz onze carreiras. Por isso que é bom vocês fazerem e medindo. Quando a gente colocar aqui ó. Que a gente puxar aqui pra costurar. Ele ficar aqui bem arrochado. Bem esticadinho. Então agora eu vou fazer a carreira de ponto baixo. Só que eu vou fazer. Aqui ó. Eu vou fazer ponto baixo aqui. Ponto baixo aqui. No espaço de duas correntinhas. Eu vou fazer só um ponto baixo. Tá vendo? Aí eu vou fazer o ponto baixo aqui. E vou fazendo. Aí no espaço de uma correntinha eu faço só um ponto baixo. Eu vou deixar ele aqui dentro. Porque quando eu finalizar. Eu já faço a costura. E quando a gente fazer os pontos baixos. Ele vai ficar difícil pra entrar. Então é bom vocês fazerem com ele já aqui dentro. Feito aqui os pontos baixos. Ó. Cheguei aqui no último ponto. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E uma correntinha. Aqui a gente já corta. Pra gente costurar. Eu puxo aqui ó. Coloco aqui na agulha. E a gente vai fazer agora uma costura. Aqui é bem simples de fazer ó. Vem lá. Do jeito que tá aqui. A gente puxa aqui pra cima. Segura. E vai costurando. Vai dando a volta aqui ó. E costurando. Então eu vou costurar o meu aqui. E vocês costuram de vocês aí. Não precisa ó. Pula aqui um ponto. Costuro no próximo. Ó. Pula um ponto. Costuro no próximo. Vai pulando ponto. E vai costurando. Costurei aqui ó. Agora eu vou reservar. E a gente vai fazer a tampa. Pra fazer a tampa aqui. Eu vou fazer o anel mágico. Enrolar aqui ó. E vou laçar a minha linha. Se não quiser fazer. Pode fazer cinco correntinhas. Faço uma correntinha. E vou fazer aqui dentro. Pontos baixos. Fiz um. Dois. E assim eu vou fazer um total. De dez pontos baixos. Fiz aqui dez pontos baixos. Vou entrar aqui no meu primeiro. E fechar com um ponto baixíssimo. Vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui ó. O meu fio ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto alto. Fiquei aqui com dois pontos altos. Com o mesmo ponto. E aqui eu vou trabalhando ó. Dois pontos altos. Pra cada ponto baixo. Então eu vou ficar aqui com vinte pontos altos. Dois pontos altos. Pra cada ponto baixo. Trabalhei aqui os pontos altos. Vou vir na terceira correntinha. E fechar com um ponto baixíssimo. Agora eu faço três correntinhas. Vou trabalhar um ponto alto. Pra cada ponto. Então aqui eu continuo com vinte pontos altos. Vou trabalhando um ponto alto. Pra cada ponto. Quando eu finalizar essa carreira aqui. Aí eu faço uma carreira de ponto baixo. Fazendo aqui ó. Um ponto alto. Pra cada ponto da carreira anterior. Aqui como eu falei pra vocês. Fiz a carreira de ponto alto. E fiz uma carreira de ponto baixo. Sendo um ponto baixo. Pra cada ponto. Fiz só isso. E cortei o fio. Aí aqui ó. Eu vou vir com o branco. Viro aqui esse pro lado. Vou entrar aqui. Vou laçar o meu fio branco. Vou fazer aqui três correntinhas. Esses dois aqui ó. Eu vou vir escondendo. Segura assim. Fiz três correntinhas. Volto no mesmo lugar. E faço um ponto alto. Vou no próximo. Faço dois pontos altos. E vou trabalhar assim. Fazendo dois pontos altos. Pra cada ponto. Pra cada ponto baixo. Eu faço dois pontos altos. Voltando aqui ó. Trabalho e aumento em todos os pontos. Que é pra ficar assim ó. É a base da nossa tampa. Tá vendo? Agora vamos pra próxima carreira. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Faço três correntinhas. Aqui eu volto e já faço um ponto alto. No mesmo lugar. Vou no próximo. No próximo ponto. Faço um ponto alto só. No próximo. Dois pontos altos. No mesmo ponto. E essa vai ser a sequência da nossa carreira. Trabalhar um ponto alto só. No próximo ponto. Dois pontos altos juntos. No mesmo ponto. E assim eu vou fazer por toda a volta. Trabalhei aqui por toda a volta. Chegou aqui. Eu fecho com um ponto baixíssimo. E corto o fio. Puxo aqui pra trás. E a gente vai vir agora com a outra cor. Tampa do nosso boi. Agora eu vou pegar essa cor. E a gente vai fazer as últimas carreiras. Aqui eu fiz três carreiras de ponto baixo. A primeira carreira. Eu pego somente uma argola aqui do ponto. E eu laço aqui. Seguro aqui pra vir escondendo. Aqui eu vou fazer uma correntinha. E já entro no próximo ponto. Pegando somente uma argola do ponto. Faço um ponto baixo. E essa outra de cima fica. E assim eu vou fazendo um ponto baixo. Pra cada ponto. Chegou aqui o final da minha carreira de ponto baixo. Entro aqui no primeiro. Faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer mais três carreiras de ponto baixo. Contando com essa fica quatro, né? Então eu faço uma correntinha. Pego normal no ponto agora. Só a primeira que a gente trabalhou. Só na uma argolinha só. Aí aqui eu vou fazer um ponto baixo. Pra cada ponto. Aí eu vou fazer três carreiras. Contando com essa que eu iniciei agora. Ao todo vai ficar quatro carreiras de ponto baixo. Então aqui eu vou lá fazer. E volto. Cheguei aqui no final da minha quarta carreira. Vou vir aqui e fechar com um ponto baixíssimo. E vou cortar aqui. Puxo aqui pra trás. Aqui dentro. E vou cortar aqui. E vou queimar aqui o meu fio. Tá pronto aqui. Ficou bem bonito. Vamos precisar dessas carreiras aqui, ó. De ponto baixo. E a nossa tampa ficou assim, ó. Ficou bem bonito. Aí aqui, ó. Você coloca ela aqui. E ela encaixa direitinho. Agora a gente vai fazer aqui o cabo. E aqui, o bico. Pra fazer o bico do bule. Eu vou fazer aqui cinco correntinhas. De início. Feito cinco correntinhas. Fecho na primeira com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó. E vou fazer aqui oito pontos baixos. Feito aqui oito pontos baixos. Eu venho aqui no primeiro. Fecho com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Volto no mesmo espaço. Faço um ponto alto formando aqui um aumento. Então aqui eu vou trabalhar dois pontos altos pra cada ponto. Aí aqui eu vou ficar com dezesseis pontos altos. Trabalhando aqui, ó. Até completar aqui. Dois pontos altos pra cada ponto. Cheguei no final. Vou vir na terceira correntinha e fechar com um ponto baixíssimo. Assim, ó. Subo três correntinhas. Vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto. Por toda a volta. Continuo aqui com dezesseis pontos altos. E aqui eu vou trabalhar sete carreiras de ponto alto. Finalizando uma e começando outra. Trabalhar aqui sete carreiras. Contando com essa que a gente já fez. Então eu vou fazer as minhas sete carreiras de ponto alto. E eu volto. Então aqui já temos as nossas sete carreiras. Contando com essa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Já deixei aqui um pedaço de fio pra gente costurar. Agora aqui é só vocês colocarem o enchimento. A gente vai fazer o cabo agora. Aí aqui eu vou fazer oito correntinhas. Trabalhei aqui oito correntinhas. Volto na primeira e fecho com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Volto no mesmo lugar. Faço um ponto alto. Formando aqui um aumento. Entro na próxima correntinha. Trabalho um ponto alto só. Vou na próxima correntinha. Trabalho dois pontos altos. Na próxima correntinha. Trabalho um ponto alto só. Tô trabalhando dentro da correntinha. Na próxima, trabalho dois pontos altos. Nessa correntinha aqui, trabalho um ponto alto só. Nessa última correntinha, trabalho dois pontos altos. Na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu subo três correntinhas. E já vou trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto. Sem ter aumento nem diminuição. Trabalhando assim até eu finalizar a carreira. Voltando aqui, ó. Vendo a terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas e já vou começar de novo. Aqui a gente vai fazer dezesseis carreiras. Aqui eu já tô com uma, duas. Lembrando que a gente tá trabalhando sem aumento. É um ponto alto pra cada ponto alto. Então, quando completar aqui as dezesseis carreiras, aí corta um pedaço de fio pra gente fazer a costura. Aí vocês colocam o enchimento de vocês. Eu vou encher aqui os mil e já volto pra gente fazer as costuras. Agora aqui, com tudo pronto, ó. Já enchi aqui, ó. Vocês vão colocando enchimento e vão deixando aqui bem firme. Aí agora aqui a gente vai costurar. Se você perceber aqui, ó. Ele tem esse lado aqui mais altinho. Que é onde a gente vai costurar. Eu vou vir aqui e vou fazer a minha costura. Primeiro eu vou vir aqui. Vou segurar assim, ó. E vou dar uns pontinhos aqui, ó. Fechando. Assim. Aí eu venho aqui, ó. Na lateral. E vou costurar aqui, ó. Eu vou costurar nessa segunda carreira, ó. Primeira, segunda. Aqui em cima. Eu seguro assim, ó. Pego aqui. E vou costurar. Então, vou costurar aqui o meu e vocês costurarem o de vocês. Costurei aqui embaixo, ó. Agora aqui em cima. Vocês vão costurar, ó. Tem a primeira, a segunda. No finalzinho aqui, ó. Eu deixei esse espacinho aqui, ó. Das duas carreiras. Que é pra encaixar a tampa. Então, eu venho aqui, ó. Segura. E costura aqui. Agora aqui do outro lado, ó. Eu vou contar uma, duas, três, quatro. No finalzinho aqui da quarta carreira. Eu vou costurar o bico. Então, eu vou só segurar aqui, ó. E vou costurar. E já volto pra gente aplicar as florzinhas. Segurou assim, ó. E costura. Costurei aqui, ó. Agora eu vou colar aqui as minhas florzinhas. Eu vou passar cola quente. Vou colar uma aqui. Colocar uma assim, ó. Aí eu vou vir com a outra, vou colar aqui, ó. E a outra eu vou colar aqui. Colei aqui as minhas florzinhas, ó. Aqui tá a tampa. Só colocar aqui, ó. E tá pronto aqui o nosso trabalho. Assim, ó. E ficou bem bonito, ó. Espero que vocês tenham gostado. Ó, tem esse outro aqui, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. E entendido mais essa aulinha, ó. Vocês encaixam aqui que segura a tampa. E fique todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha. Com mais um passo a passo.